Toca o berrante por gentileza, o Carlão, olha só, isso é uma visita feita a uma propriedade de um cliente de vocês aí em Espigão do Oeste, é isso mesmo, Emerson? Isso, é o Roberto da Molim, em Espigão do Oeste, embarcou uma boiada castrada pra nós aí, da Fazenda Cachoeira, e embarcou as chãs da Santa Luzia. Ah, maravilha, pode colocar o GC aí pra gente só mostrar, animais castrados, no caso dos machos, isso aí é fêmea, tá? Mas aí os machos deram quase 21 arrobas de peso, né? Quase 21 arrobas. É, esse no caso que tá na tela são as novilhas, né? Que deu aí 16 arrobas e meia, e os machos quase 21 arrobas, e o Roberto da Molim, é um pecuarista tradicional aí da região de Espigão, né? Sim. Que lentaço da unidade Friboi aí de pimenta, né, Emerson? Temos atendido muito bem aí, com um gado muito bom. Ah. Sempre, hein? Boiada toda a pasto. Boiada e novilhada a pasto, né? É, mas a grande vantagem é que o pessoal de Rondônia tem uma fartura de pasto de qualidade, sove muito na região, né? Eu fui lá, rapaz, passei muito bem. Maravilha, então. Tá aí feito o registro, a homenagem ao pessoal das fazendas Cachoeira e Santa Luzia de Espigão, propriedades aí do Roberto da Molim, parabéns a ele e toda a equipe. Mais algum recado pra fazendeirada de Rondônia aí, Emerson? Mandar um abraço pra turma que acompanha o Júlio do Boi aí, a turma tem nos fornecido o lugar pra abate aqui e dizer que estamos à disposição, tomar um café com nós aqui na unidade, pode aparecer por aqui. Maravilha, então. Obrigado, Emerson, pelas informações, pelo registro. Boa semana pra todos aí. Maravilha. Maravilha. Maravilha.